Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao InfoMoney TV, bem-vindo ao Money Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Vamos começar falando dos mercados internacionais, pela Asia Oceania, que ainda estão sentindo algum impacto sobre a desvalorização do Iwan, que aconteceu na semana passada, um assunto super comentado aqui por nós. Nikkei fechou em alta de 0,49% por notícias locais. A bolsa em Hong Kong caiu, teve uma queda de 0,74% e a bolsa em Xangai teve uma pequena alta de 0,7%. O mercado ainda repercutindo, mesmo que levemente, a questão da desvalorização sem grandes movimentos ou barulho, como a gente viu na semana passada. A moeda norte-americana, no dólar, se valoriza contra a maioria das principais moedas e divisas emergentes. Isso é um assunto, inclusive, reforçado por nós ontem, no nosso estudo de domingo. Desde ontem, a gente já estava avaliando essa valorização e eu imagino que não deve ser diferente por aqui, pelo nosso mercado. Por falar em mercado internacional, minério de ferro fechou com uma queda de 0,14%, contada a 56,66% e o petróleo fechando, nesse momento negociando em queda de 1,48%, contada a 41,87%. Petróleo, dessa maneira, continua me preocupando, petróleo, dessa maneira, continua ainda trazendo um alarde, porque pode efetivamente trazer, pode, nesse caso, retardar o processo de valorização da taxa de juros, ou seja, do aumento da taxa de juros no mercado americano. Hoje, avalia-se uma expectativa de 50%, se sobe ou não sobe. Essa semana vai ser uma semana bem decisiva para a gente definir e decidir o que efetivamente a gente vai conseguir avaliar em termos de atividade econômica. Na minha visão, pelo petróleo, da maneira como está, alta de juros, realmente, no mercado americano, sobe mesmo lá para o final do ano, dezembro, no máximo em janeiro do ano que vem. Vamos falar agora do mercado na Europa. Londres é o único que opera em queda, nesse momento, de 0,13%. Paris vai trabalhando com uma alta de 0,53%. E a Bolsa e Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,34%. Mercado ainda com um volume um pouco fraco, começando a semana sem o noticiário ainda que possa dar um grande destaque ou, ao menos, esperando aí uma agenda mais significativa para poder começar a movimentar os seus preços. Bom, vamos aproveitar. Segunda-feira, né, gente? Segunda-feira o mercado está só começando. Tem uma semana inteira pela frente com uma série de indicadores importantes para ser avaliados. Por falar nesses agendas, vamos começar com um mix de indicadores que tem para sair no mercado brasileiro e também no mercado americano. No mercado brasileiro, nós temos o IPCE, o IPCS, avaliado pela FGV. Já saiu agora 8 horas da manhã. Saiu em linha, né? A expectativa de 0,37% veio 0,36%. 9h30 da manhã tem um indicador bem importante, que é o índice de Paris State, né, de manufatura de Nova York. 9h30 da manhã, o esperado é 4,5%, ok? Vem de uma revisão de 3,86%. Ok? Tem o fluxo de compra e venda de ativos, tanto o fluxo quanto o saldo líquido, que sai às 5 horas da tarde, também do mercado americano, outro indicador bastante relevante. E essa semana, marcada começando agora até segunda-feira que vem, pode sair aí a qualquer momento os dados de coleta de imposto do mercado brasileiro, coleta de imposto do governo e criação de emprego formais, totais. Então, isso é outro indicador também relevante, que deve trazer algum tipo de impacto, especialmente sobre a questão de perspectivas econômicas, tá ok? Bom, mas eu acho que eu passei rápido aí pelos mercados na Ásia, Oceania, pela Europa, passei rápido para poder emitir um pouco a minha opinião sobre os protestos de ontem. E a grande questão que eu quero passar para vocês é qual é o impacto disso no preço, né? Será que o mercado hoje ou ao longo da semana vai repercutir de forma a colocar no preço a questão do protesto? Será que ele teve aí um impacto significativo? Bom, o protesto, gente, vamos lá, algumas anotações que eu fiz. O protesto de ontem, ele foi menor do que de março, porém foi maior do que de abril, tá ok? Nesse momento, ele está vendo como insuficiente para agravar a situação do governo. Porque foi um protesto menor, algumas coisas eu gostaria de destacar. A primeira é que foi um protesto, era se esperava-se mais, né? De movimentação, etc. E não veio com essa magnitude toda. Segundo, é que a mensagem única do protesto era uma mensagem de impeachment, né? Era só essa a mensagem, era derrubar Dilma e Lula. Ou via renúncia ou impeachment, era derrubar o governo. Quer dizer, era diferente dos protestos anteriores, onde se falava em que iria educação, saúde, saneamento, ou derrubar a tarifa de transporte. Era um pouco diferente. Então, assim, isso traz um destensionamento do governo, que estava ali preocupado. O governo atual, ele ganha um pouco de espaço, ganha um pouco de respiro para poder votar o ajuste pelo Senado, que é uma questão importante. Lembrando que o Renan se aproximou do governo, então o governo acaba ganhando um pouco com isso também. Ou seja, a minha visão é que, particular, tá? Me perdoem aí os cientistas políticos, eu não sou cientista político, sou analista de mercado. Mas hoje é impossível falar de mercado financeiro, de economia, se você não falar de política e vice-versa. Então, eu acabo aqui também emitindo minha opinião, minha humilde opinião. Então, a gente tem que ficar de olho para hoje mais na pesquisa Focus, por exemplo, que deve estar saindo aí, com os dados sobre a economia, pesquisa Focus é aquela pesquisa feita pelos principais agentes do mercado, que falam sobre a economia, expectativa, como é que está o PIB para o final desse ano, para o ano que vem. É uma maneira do mercado avaliar semanalmente como é que está o sentimento do mercado e dos agentes frente aos dados da economia americana, como inflação, taxa de juros, PIB e por aí vai. Então, eu imagino que a pesquisa Focus e os outros dados que tem para sair ao longo dessa semana terão um impacto maior. É uma vitória para o governo, na minha visão, e mostra que a oposição ainda está um pouco sem força. Ontem, nos protestos, pela primeira vez, o Aécio e o Serra foram para as ruas. Quer dizer, é uma maneira de fazer política, a minha visão é porque eles já estão começando um processo eleitoral para 2018, para ir lá fazer os seus videozinhos, suas fotos, dizendo que lutou pelo impeachment, etc. Porque a gente está muito claro que o fim do PT, há o fim do PT pelo mercado, o fim de um ciclo econômico e de um petismo, digamos assim, não só para o lado do governo, mas também pela economia, por conta dos estracos que já aconteceram e todo mundo aqui já está bem careca de saber. Então, nesse movimento, eu acho que o do protesto não deve ter muita interferência. Eu acho que os indicadores que tem para sair serão ainda mais importantes. Por falar em indicadores para sair, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, no nosso gráfico do índice Bovespa, que fechou muito feio na sexta-feira passada, na preocupação com o protesto, preocupação com a economia, preocupação com o câmbio, preocupação com a inflação, tudo isso está fazendo com que o mercado venha a descer ladeira abaixo, tudo, obviamente, antecipado por nós. Veio com uma tendência de baixa, perdeu esse suporte aqui para mim, que é um suporte extremamente relevante, de 48 mil pontos, e agora tem espaço para vir até os 46.500 pontos, podendo ter algum enrosco, principalmente por essa linha de tendência, linha de retorno aqui do canal de baixo, que pode trazer algum repique para voltar a cair. A tendência do mercado é muito clara, embora possa acontecer algum repique para a sessão de hoje, está muito difícil a gente entender qual é o processo do mercado no curto prazo. E aí eu queria passar aqui para o gráfico semanal, porque como a gente está começando a semana, acho que é importante a gente falar do gráfico semanal, porque nós temos aqui uma trendline, deixa eu colocar, mudar rapidamente aqui a cor, temos uma trendline de alta aqui, passando por esses fundos, nessa linha azul, e temos uma de baixa, que passa por aqui, por esses topos. E aí eu diria que o mercado começou a concluir o seu objetivo de queda, porque estamos aqui próximo da região do trendline, se você passar uma média móvel de 610 períodos, vai ver que passa por aqui também, é uma média móvel da crise, que serviu como fundo para todos os suportes, para todos os movimentos de crise que o Brasil já teve na sua história. Então tem um suporte relevante aqui, que pode fazer com que o mercado tente um repique no curtinho, mas nada muito significativo. E aí, obviamente, se perder essa reta aqui, ele vai brigar pelo 46 e 500, podendo vir até muito mais no 45 mil pontos, e aí a gente vai ter uma mudança de cenário e de inclinação na venda também, coisa toda essa já prevista por nós. Portanto, é o momento de a gente ficar ligado, de ficar atento, o mercado ainda não tem alívio, não há sinais de recuperação a não ser repique. Repique para cima, para baixo a tendência, e vamos continuar priorizando isso, como nós temos feito ao longo de todas as últimas três semanas de mercado. Ok? Muito bem, pessoal. Então seria isso que eu tinha para falar para vocês. Aguardo vocês amanhã aqui nesse mesmo canal, às 8h35 da manhã, em Fomani TV, com a sua primeira informação do dia. Escrevam, mandem seu comentário, seu feedback, fiquem à vontade para criticar, porque esse programa é feito para você que nos acompanha diariamente. Tudo de bom, excelente semana, bons negócios hoje, e até amanhã. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.